Eu não estou entendendo, não estou entendendo. Bem-vindo ao clube, Capês, bem-vindo ao clube. Obrigado, estou nele. Eu estou, estamos então, perplexos. Eu não entendo o que o governo Lula se está dizendo que Jair Bolsonaro é o responsável pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Se o ex-ministro e ex-secretário da Segurança Pública, Anderson Tocque, está inclusive preso. Teve participação direta na organização e na omissão. Se o comando do Distrito Federal, Polícia Militária Federal, também está envolvido. E se não tem ninguém do governo federal envolvido, por que o governo está impedindo a CPI? Por que o governo está fazendo de tudo para que os deputados retirem a CPI? Não é o que o Lula disse, vimos aqui no vídeo, quem não deve não teme? Será que algumas autoridades federais se omitiram propositadamente para que ocorressem aqueles atos violentos? Então elas devem e, portanto, temem? Só resta uma coisa, que seja organizado um grande movimento, nisso a esquerda sabe fazer. A direita precisa aprender. Um grande movimento para expor todos os deputados e senadores que retirarem a assinatura. No caso, os deputados federais que retirarem as assinaturas da CPI. Assinou e retirou por quê? Vamos ver então quantas emendas receberá ou se está a indicação de cargo. Agora, realmente, é perplexo, é de ficar perplexo. O governo federal quer barrar uma CPI que aprofundaria as investigações sobre os atos antidemocráticos. Interessaria para ele, em tese. A não ser que possa aparecer alguma coisa na CPI que o governo teme. Quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa... Quando eu era presidente da Assembleia Legislativa, começou um jogo político para desgastar a minha imagem. Eu falei, de onde está vindo isso? E começava a vir difamação em conjunto com a imprensa. Você sabe o que eu fiz? Você lembra? Eu, como presidente da Assembleia, mandei instalar uma CPI contra mim. Exato. Por quê? Porque só podem funcionar simultaneamente cinco CPIs. É isso aí. Eu coloquei em votação e aprovamos por aclamação a sexta CPI simultânea. E sabe o que apareceu nessa CPI? Porque a investigação era pública. Não havia investigação sigilosa, tudo feito à luz do dia. Apareceu o promotor e os delegados falsificando as provas, escrevendo o meu nome nos depoimentos e coagindo as testemunhas para assinar. É isso que a gente precisa. Só apareceu. Por quê? Quem não deve e não teme. Eu mandei fazer a CPI e hoje desmoralizei aqueles que me avisavam. Todo mundo sabe disso, né? Agora eu digo para você, Renato. O governo, com toda a estrutura que tem, não está envolvido diretamente a figura do presidente da república, deveria ser o primeiro a apoiar essa CPI, porque eu vou falar uma coisa. Não é possível uma manifestação daquele tamanho passar por rodovias federais, chegar até Brasília, ter uma ampla comunicação em redes sociais e ninguém do governo federal, nenhuma autoridade, gabinete de defesa institucional, ABIN, Ministério da Defesa, ninguém levantar informações para fazer um trabalho preventivo, entrar em contato com as autoridades do Distrito Federal, para combinar uma ação, dá a impressão que de Pearl Harbor, né? Deixa acontecer para a gente entrar na guerra.